Pode continuar na Contenders e o chat na outra tela. É... é... Eu gosto do chat da Twitch. Ok, ok. Um grande abraço aí pro chat da Twitch. Quem está aqui, como é o nosso caso, vai ter que entrar no aplicativo ali rápido pra sair correndo pra casa pra buscar a skin da May. Tudo bem. A gente vai acompanhando aí o iniciozinho do jogo, a Fury, com uma movimentação até curiosa, né? Porque é uma treehouse, mas eles colocaram na rua e se a Clara tivesse saído rápido, talvez pudessem ter tomado uma eliminação. É arriscado isso aí. Eu não gosto muito, não. É um pouco diferente do que o normal, porque numa treehouse, como você disse, numa casa da Aroville normal, num bunker normal, você teria um Junk Rat ali do Shinigami. Meu Deus, que pote do Search. Você poderia ter até uma Widowmaker, mas o Shinigami com essa fara quer dizer que a Fury vai tentar deixar a equipe adversária passar e depois o Shinigami brilharia, mas o Shonoff fez a boa. Cara, vou te falar que essa flecha veio aqui no estúdio. Eu desviei do lado de cá. O Shonoff já tira o Kif também. Mais uma tentativa de puxão. Ele vai subir já meio carregado, vai tentar buscar. Recua já a Fury, não vai ceder. Vai deixar esse ponto na mão da Clarity. Sensacional. O Shonoff com a eliminação inicial não tinha acontecido praticamente nada. Eram só parados da Fury que havia sido jogado. Fez ali o seu trabalho de puxar pra cima a Clarity, mas também houve a defesa da Clarity. E no meio dessa loucura, no meio desse caos da bagunça, o Shonoff tava esperto, mandou a sua Dora, como você normalmente diz. Lá pra cima dos adversários conseguiu o primeiro abate. Sem a Ashe, não haveria a Bob. Sem espaço, o Shinigami não pôde trabalhar. E o primeiro ponto foi capturado pela Clarity. Agora, acho estranho manter o Knight nessa Ashe pra esse ponto. Porque você pode muito bem vir trabalhar uma Weedle. Tudo bem, tem muita carne do outro lado. Ele vai trabalhar a TNT. Vai farmar o Bob rapidinho. Mas contra uma composição de gols... O Bob não é lá essas coisas, não é mesmo? É, e tá lá já o Bob. Vamos ver, Bob. Faz alguma coisa, menino. Ele já vai pra frente. Ele, Shinigami. Foi hackeado do outro lado. É o Frix, que já tá fora do mapa. Força, pelo menos, a rotação da Clarity e também o Mecha do Frix. É, tentou chegar por cima ali o match pra estabelecer controle no terreno elevado. Acabou não sendo feliz. Vem sendo curado agora pelo seu time. Mas vem tomando muito dano também, ó, no Shinigami. Olha só a eliminação agora. Pra cima do Shownuf na mão do Knight. Reposiciona a Shinigami junto dele ao I-98. O Search vem trabalhando aqui aquele snipezinho da cura lá de longe do outro prédio. E funcionou, de certa forma, o Bob do Knight. Porque ele jogou numa região bem mais reta pra poder contestar essa carga. E não deu certo pra Clarity fazer nada. Porém, agora na coalescência, que é a maneira que a Clarity gosta de ganhar a luta, tá dando certo. É, o Kif já foi eliminado. Vem aquela autodestruição colocada. O mate cabeceou. E aí vai complicando um pouquinho. Eles têm pelo menos o respawn mais próximo. O Knight já farmou outro Bob no meio dessa luta. Ele foi atordoado aqui em pleno ar. Vai sendo sugado. Vamos ver se ele vai conseguir sair a chegada do Beast ali pra poder fazer a contenção de dano pra ele. Agora a carga, que é o importante, não está andando. A Clarity tá tentando buscar o controle do terreno elevado primeiro. É a segunda vez que o Shownuf auto-elimina-se a si mesmo. Ai, eu não consigo rir. Beleza, obrigado. Riu por mim, não entendi. Eu vou rir, rir, rir hoje, que é o que dá. Eu perdi o grave da voz, só tem o agudo agora. Tá lá, a luta da Team Clarity já finaliza aquele Beast ali no finalzinho. A auto-eliminação a si mesmo do Shinigami custou caro demais. A segunda e as duas foram no detalhe da câmera. Um grande abraço pra produção que tá conseguindo pegar todos esses momentos um pouco estranhos do Shinigami. Agora gosto da postura da Clarity. Foi pra cima de terreno elevado primeiro antes da carga. Vai tentar impedir o Rez, não deu certo. O Shinigami tá de volta. É, mas quem foi embora foi o Surt e a Win98 também. E agora, Frix, do outro lado, já tira Shinigami de jogo sem cura, rapaz. Esse bomba aí vira galinha frita. Já vai descendo aquele escudo, tá marotado. Vem a Fúria Primata ainda colocada do Kif pra poder comprar espaço. Mas o Marty olhou pra ele e falou, beleza, você, Peteca, eu também. Ping Pong precisa de dois, Toneto. É, tava tentando expulsar ali o adversário, né, o Marty. Mandando um... Sai, demônio! E saiu o demônio. Saiu a Fury. Virei um monthly agora, beleza. Saiu a Fury e a Clarity consegue o segundo trecho. E até reiterando o que tava dizendo sobre a postura. Eles poderiam... O Demo tá rindo ali. Eles poderiam manter a carga andando. E eles poderiam... Aí eu não... Aí eu não consigo. Eles poderiam manter a carga andando. Mas a Fury tinha controle de todo o terreno elevado em absoluto. E isso faz muita diferença no segundo ponto de Hollywood. Então, postura aí, decisões corretas pela Clarity. Que já tá aí em mais uma luta. Vai lá, Dacete. Tá aí, muito obrigado. Vai lá, cara. Me ajuda aí. Ai, voltei. Pronto. Parei. A Team Clarity também. Pronto. A Fury conseguiu tirar o Sean Off. E principalmente a Clarity não conseguiu emplacar seu pulso eletromagnético. A gente sabe do potencial dessa habilidade suprema da Sombra. E o Knight fez valer o seu hack em área. Tá poderoso o hack do Knight. Tá conseguindo ajudar a Fury, que finalmente tem um pouco de respiro. Agora tem a autodestruição. Autodestruição colocada. Dois jogadores estão roxos. O Slubok é cobrado lá embaixo. O Knight também. Vai tirando a eliminação pra cima do rank Yoshi. Olha o mate agressivo. Já tira o mate pelo menos. Tenta aquele pin no último segundo. Mas é eliminado pelo Search. A Team Clarity obrigada a voltar. Pra volta. Ele volta pra sua base. E o mais importante, até no assunto de pulso eletromagnético, é que o Sean Off teve que usar o dele. Mas a Fury, né, conseguiu responder da melhor maneira possível. Eu acho que as duas supremas de tanques da Fury, tanto do Keith quanto do Beast, estão sendo bem utilizadas na medida do possível. É claro que a Team Clarity tem conseguido um bom sucesso com elas, mas ainda assim, e agora... O Slubok foi colocado pra dormir lá fora. O Search veio abusado aqui pra tentar a eliminação junto do time e acaba tomando a eliminação. Uma bala do mate foi até parado, mas e agora? O resto do time dele também foi parado. E a Clarity agora sim tem um pouco de espaço por conta de ter tido um bom segundo trecho e principalmente um bom primeiro ponto. O tempo pra ele está até ok. Um minuto e vinte é mais ou menos umas duas lutas ou pelo menos uma luta bem estruturada, bem comprada. E a Clarity tem surto de gráficos, uma ótima opção, mas foi hackeado o Sean Off. Cancelado o Sean Off, não consegue avançar. A barreira de som da Clarity pelo menos veio muito bom. Sinigami tira o Sean Off de jogo. Vai tentando fazer ali aquele reagrupar do lado. O Lubok já respondeu com o dele, só que sim o Sean Off vai complicando. Você vê que eles são forçados a recuar. O Briggs vem sendo focado, o surto de gratões dele é utilizado. Vem aquela marretada bonita que a gente gosta de ver do mate. Ele já tem a bala, não tem escudo do outro lado pra parar ele. Vai segurando aquela autodestruição. O Beast que estava fora do Mecha já foi abatido. A bolha do Winston já foi. Que a bala maravilhoso, Tonelo! Mas faltaram as eliminações! E a Clarity não conseguiu usar seu pulso eletromagnético até agora. O Shiningami cai de lado, ainda busca alguma coisa. O Surte não dá em nada. O estimulante que foi colocado no Kif também não adiantou de absolutamente nada. A Clarity está bem. Apagaram as luces, foram para cima e agora arriba e arriba, porque o Carinthal está chegando também no YouTube. O Paulo, Tonelo! Mais uma marretada no mate. Mais um dano pra cima agora do Surte. Ainda bem no batistaca aqui do jeito que consegue o Kif. Mas ele foi isolado na carga. E Tonelo, eu vou vir aqui a latimber! Meu Deus do céu! Parece um... Parece um frango fazendo a fala tão bonita da Moira. Aí você assassinou a... Mas não é da Moira, cara! Da Brigitta, perdão. Brigado, pelo menos. Mas aí você assassinou a dublagem da Brigitta. Agora, a Clarity acabou não usando o seu pulso eletromagnético, porque não teve espaço. O Shonoff estava constantemente controlado. E isso é um ponto que a gente tem que dar de mérito pro Knight. Agora, que abalo terrestre do mate? Porque se a gente fosse ver na Fury, eles não estavam com o Reinhardt. Então eles não tinham uma defesa tão rápida pra este abalo terrestre que sai imediatamente. Se fosse um Reinhardt no Kif, é óbvio que ele poderia manter o seu escudo de pé. Não fez isso. Previu que poderia vir o abalo terrestre do mate. E ainda deixou o seu escudo no chão e pulou pra longe. Porém, o que acontece? A Clarity inteira focou esse escudo. Deve ter dado essa call também, né? Essa chamada de, olha, estamos quebrando o escudo. Pode colocar o seu abalo terrestre em jogo. E veio no timing perfeito. Assim que cai o escudo, o abalo terrestre acontece. Não gerou eliminação? Não gerou tanta eliminação. Porém, foi o espaço necessário pra Clarity manter a carga andando e posicionar o seu time. Você viu aquela tela ali quebrada? Sim, senhor. Foi que nem a gente rindo aqui os três. Eu, você e o Demo que tá lá fora. Ah, acontece. Agora, eu ia falar o seguinte. Você falou de dublagem aí. Enquanto tá começando esse round, eu tive o prazer de estar esse fim de semana com o Cristiano Torreão, dublador aí do Junk Rat. Olha aí. Maravilhoso esse homem. Um abraço pra ele e um abraço também pro Ricardo Juarez, dublador do Zenyatta, que inclusive tá com uma tatuagem maravilhosa do Zenyatta no braço agora. É, tá certo. São pros dois. Deram uma aula pra mim de dublagem. Nossa, tá louco. E a localização do Overwatch é maravilhosa, né? E isso acaba agregando demais a experiência de jogo e, claro, a experiência de assistir ao jogo também. A Fury agora com o seu... Ô, louco. A Fury agora com o seu Genji. Virou um Faustão durada. Beleza. Faustão Z em um segundo. Entendi. O Genji, a sombra do Night, e o Surt. Punt agora eliminado pelo Shinigami, ele vai tendo a vazão dele. Mate já no soquinho pra cima dele. Rank Yoshi vinha sendo focado. Já garante pelo menos aquela sobrevida. Surt tira o Luak de jogo, mas o resto do time dele foi embora. A Night ainda vem cobrando o Might, mas que pote do Rank Yoshi pra cima dele. É, e ele só não continuou emplacando dano porque, exatamente, estava roxo. Não poderia receber mais cura. E o Shonoff continua brilhando. Será que vai conseguir o Abate agora? Não. Acabou saindo o Night. Também não é louco de ficar por ali. Pelo menos a Fury tá jogando pelo seguro. Mais uma vez, o Genji do Shinigami, a sombra do Night, o estimulante do Surt. Eventualmente eles terão como mais forte do Overwatch, que é Punso Electromagnético, Lâmina do Dragão e Estimulante. Punso mais forte do Overwatch é Surt de Grafons e Dragão. Ah, eu discordo. Eu acho que esse aí é melhor. Eu acho que esse aí é melhor. Você gosta desse aí? Esse aí eu gosto. Por isso que eu não confio em cena, Ranked. Agora, vamos pra cima. Shonoff já foi eliminado. O V98 tá lá pra não prefechar. Vai tentando a eliminação. Pra cima do Rink Yoshi. A facosa de manteiga tá hackeada. Não tem pra onde ir. Só que vem uma nanobriguita extremamente irritada para dentro do jogo. Atordoamento pra cima do Surt. Luboque ainda tá vivo por aqui, mas é por pouco tempo que a chegada do Kip e do Surt resolve o assunto. E que comunicação da Fury agora, porque acabou tendo que subir ele na torre. O Shinigami que trocou pro seu Doomfist, mas estava de Genji, teve que subir ali pra tirar o Rank Yoshi daquele posicionamento de terreno elevado. E na hora que ele tirou a sua lâmina, ele deve ter falado pro Knight, falou, queridão, hackeia pelo amor de Deus o Rank Yoshi na Ana, porque existe a opção dele jogar um derrubo do Sonifero em mim, aí eu tô lascado. Então veio exatamente na hora correta o hack, o Shinigami foi feliz e o time ajudou pra conseguir os abates e capturar o primeiro ponto. A época favorita de toda a Ana nesse jogo agora não existia sombra. A gente vai acompanhando aí o Kip agora na tela, já vem um alate em medo do Luboque, Rank Yoshi eliminado, aquele mecha que cai reto, reto na cabeça do Ponte, não tem suporte. Essa luta da Clarity acabou, não sei que brassem demais aqui. O Luboque permanece na carga, vai tentando engolir alguns mísseis por ali, mas a Shonoff já era e a Clarity agora fazendo simplesmente um trabalho de tentar carregar o máximo possível de Supremas. Ponte morre mais uma vez, é outra autodestruição do Beast bem utilizada na série, em geral ele tem conseguido bons momentos, mas de novo, a Clarity tem sido mais time, a Fury tem alguns momentos legais, o Shinigami na habilidade individual, o Knight discutivelmente até melhor do que o Shonoff, mas ainda assim a Clarity tem sido mais time e tem conseguido uma sinergia muito mais interessante. Shinigami agora cai, o Freaks está no pé do Shinigami o tempo inteiro e isso tem sido importante, seis contra cinco a favor da Clarity que pode sim parar esta carga. É, o Kiff também eliminado pelo mate, foram acima, o Freaks tinha sido colocado para dormir do lado, mas veio muito bem, você vê que já recua ali sem chance de luta o time da Fury, e agora, perigoso para o Knight lá dentro, né, que ele esbarrou sem querer no Shonoff do outro lado. Mas ele está esperto, é uma sombra, por mais que ele não faça nada, pelo menos morrer é difícil, a não ser que algum adversário encontre o seu translocador e o destroa, fazendo com que a sombra fique no mato sem cachorro. Lubok agora na Widowmaker, nossa! E aí, quer outra? O que é o que aconteceu? Lubok já deu, tirou o sorte de jogo, vai tentar buscar essa sombra, mandando aquela metralhadorzinha à Widow 76 aqui para fazer o dela. Lubok cansou, eu também cansei, Lubok, eu entendo, beleza. Aí, beleza. Virou a luta do Popó ali, ó, Popó e o... Maguila. Maguila, não sei, não conheço muito de box agora. O mais importante é que tinha o ponte junto. Se não estivesse ali o ponte, a vantagem seria do Knight. Agora, o que me preocupa na Fury é que, porque o Knight estava contestando essa Widowmaker, tudo bem, a Fury já havia sofrido duas baixas, não dava mais para continuar atacando, mas o Knight chegar ali para contestar uma Widowmaker quando ele poderia, de repente, ser reestrutural, até mesmo pegar informação para o seu time, não é a melhor escolha. Até porque eles têm o Beast para fazer a contestação, o próprio Keith. É uma composição de muita mobilidade que não deveria depender da sombra para fazer isso. Bom, o Lubok estava com fome, pediu 12 pão na chapa para o Valdemar, agora sim já chegou. Ganha um pouquinho de tempo. O Knight tem esse pulso eletromagnético, lembrando que a sombra invisível não puxa a carga. E ela já vem aqui em cima para poder usar o pulso. Autodestruição, arremessada de novo. Olha o Lubok, meu Deus do céu, o que esse homem está fazendo, Tonelo? Ele que já foi considerado uma das melhores Widowmakers do cenário. Fazia tempo que a gente não via ele na Widow, mas agora acaba caindo pela pressão do Knight e também... Vai trocar a Fury. Só que, exato, não tem mais o que a Fury fazer. É mais uma situação de iniciação da Fury sem uma sequência boa da jogada. Teve o pulso eletromagnético, tirou até a Clarity ali, os suportes da Clarity, enfim, não conseguiram fazer muita coisa, mas o Lubok não foi alvejado pelo pulso eletromagnético, ficou bem, conseguiu as eliminações e aí vantagem da Clarity que também muda de composição para responder ao que traz a fila. Xaunoff vai tentando aquela bait ali para poder gerar o dano em cima da D.Va, ponte, acaba sendo focado, eliminado, vem dragão passando, Xaunoff é abatido, mas o dragão dele acho que saiu primeiro, eu só não sei para onde ele foi, Tonelo. Narnia está valendo, né? Está valendo, está valendo. O eletromagnético é colocar aquela autodestruição, o Matt e o Lubok estão abraçando essa luta, Fritz foi eliminado do outro lado, agora sim, tira a eliminação em cima do Lubok, mas o Matt cobrou o Knight lá fora. E uma das características mais importantes do Matt até agora é que depois que a luta parece perdida, ele está conseguindo uma, duas eliminações no meio do nada, que muitas vezes são o suficiente para retornar à vitória na briga, mas não é o que aconteceu pela Clarity agora, que também vai ter que mudar de novo, Xaunoff bem na sua sombra, o Lubok teve que pegar a briguita para tentar parar o Shinigami, mas não conseguiu de primeira, porém, não tem tempo, a Fury, é a última luta. Que pulso eletromagnético maravilhoso do Knight, são seis jogadores ranquearam o Sonelo, Hank Yoshi já foi abatido pelo Kif, Shigami daqui a pouco tem a Blade dele, mas não sei nem se vai precisar, o Lubok também foi abatido, o Matt mais uma vez chega cobrando, o Fritz consegue voltar para o seu Mecha, vão ter que comprar tempo, olha a saída do Xaunoff lá fora, não tem pacote de vida para ele poder pegar, o Ponte também acaba sendo abatido, no Overtime, esse segundo ponto vai para a Fury num pulso eletromagnético maravilhoso do Knight. Incrível, peguem absolutamente todo mundo, e a Fury está fazendo um ótimo papel de evitar a briguita da Clarity, a Fury está fazendo um ótimo papel de não, o que é isso? Olha o bicho vindo, não ir para cima, enfim, não ficar muito exposta ao que o Lubok pode fazer, ao atordoamento e ao controle geral, o Matt não está achando espaço só no meio da luta, o Fritz também não, enfim, agora a Lambda. Vem a Pacosa de Manteiga, mas acaba sendo hackeado, não levou ninguém, está com pouca vira também, o Shinigami, mais um soquinho, morre na real, foi no Mangual, vai avançando o time da Clarity, e o pulso eletromagnético devolvido agora pelo Knight também, Surge, já tirando no bloco de jogo, Matt foi lá atrás cobrar ele, Bista fora do Mecha aqui, vem sendo focado, vai tentar tirar o Fritz, mas ele mesmo é hackeado, e agora, mandou o Scooby-Doo, pernas para a Kit Kera, voltou direto para a base, e olha o Fritz ali, que havia voltado rapidamente para o seu Mega, permanece vivo, o Matt também, salvou o Matt, o Hank Yoshi, teve barreira de som, a Clarity quer acreditar nessa briga, porque são 20 segundos somente para a Fury, autodestruição, arremessada lá fora, Surge acaba sendo eliminado, está sem vida o time da Clarity, mas já recua, Shownoft tem curso eletromagnético, já foi primeiro do Knight, acabou pegando no Shownoft, ele não pode fazer o dele, aqui no canto é colocado de castigo, o Lubac, mas ainda está vivo, Shinigami inclusive consegue uma ótima eliminação, justamente para cima do Shownoft, que era o principal, que teria o pulso eletromagnético, bem hackeado pelo Knight, mais uma eliminação, para as mãos do Surge, na Granada Biótica, é isso que ele gosta, é isso que ele faz bem, e a Fury está respirando, por aparelhos, sim, porque a prorrogação ali, o overtime está muito próximo de cair, não pode desgrudar da carga a mais a Fury, e o mais importante, não tem supremas a Fury, praticamente sem recursos, só contará com o estimulante, do Surge, que vai ter que ser em cima do Kiss, para ele conseguir abates, é o desespero, o seletromagnético, mas é agrupado, é colocado, olha a venda do Shinigami, já não existe, a marretada do Knight, já tira ele de jogo, já está fora do Mecha, já foram duas eliminações, sinto lhe dizer, mas a Clarity está vindo muito bem, para poder fechar, você falou que não tinha nada, vai ter tudo, e agora, apagando as luzes do outro lado, mas é o mate, quem marreta, e a Clarity está classificada, para os playoffs, está lá, a Clarity wins, a Clarity é o vencedor, consegue segurar o adversário, antes do objetivo final, é claro, ele leva a boa, e se o Seanoff, estava sendo bloqueado, parado, controlado, amassado, e qualquer outro participe, da primeira conjugação, da língua portuguesa, que você quiser utilizar, dessa vez, ele brilhou, dessa vez, o pulso eletromagnético, foi exatamente, em cima do Search, que era quem tinha, que ser hackeado, para não usar o estimulante, e aí, todo o avanço, da Fury, que já não contava, com muitos recursos, acabou tendo, menos força ainda, e a Clarity, segura o adversário, está aí, a importância, de chegar até o objetivo final, de repente, se a Clarity, chegasse só até ali, um pouquinho antes, não conseguisse segurar, mas, foi feliz, e está lá, 3 a 0, Team Clarity, que já garante, a sua classificação, para os playoffs, antes de você ficar quieto, aí eu quero te perguntar, um negócio agora, claro, com esse terceiro mapa, a Team Clarity, já leva para casa a série, garante a classificação, na quarta-feira, temos um jogo especial, que é para decidir, a última vaga, como que fica a situação, desses dois times, basicamente, com a Clarity, ganhando, acaba ficando, num confronto, direto mesmo, você vai ter, o time e a Scarlet, o time com um, e Scarlet, num confronto, direto, porque a Clarity, já está lá, portanto, é o mata-mata, antes do mata-mata, eita rapaz, e aí, playoff, decidido, no último dia, no último segundo, eu gosto de Contenders assim, viu, eu vou te falar, que eu adoro, é certo, a emoção é boa, e mais, a gente já havia comentado, desde a primeira semana, esta edição da Contenders, segunda temporada 2019, está sendo uma das mais emocionantes, e com certeza, a mais, nossa, bordei minha língua, gente, que loucura, a mais disputada, de todos os tempos, porque, o meio da tabela, ficou um caos, poderia ser vantagem, para qualquer um, a Clarity, que veio de baixo, não conseguia nada, chegou aos playoffs, então, continua com a gente, porque tem muita emoção, hoje e quarta-feira também. de confusão em confusão, a gente vai para uma já já, o intervalo está chegando, daqui a pouco, a Overwatch Contenders está de volta. o intervalo está chegando, Tchau. 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 E uma coisa aqui de informação bacana é que o time da Fury tem aí, se eu diria, um dos maiores ratios de full hold do bairro aqui em Rialto. Olha aí. Então, a gente vai ter que prestar atenção demais aqui. Institutos Dataset informam, né? A exatidão dos dados pode ser duvidosa. É que o Neves comentou na transmissão da Overwatch League, olha, o tanto que ele tá acertando de flecha é um monte. É bastante. É isso aí, é nesse nível. Mas, exatamente, concordo em outra. A Fury, não só a Fury, mas em geral os times conseguem bastante apresentar full holds, né? Defesas totais, defesas do primeiro trecho do mapa aqui em Rialto. Isso não é tão incomum assim, portanto, pode ser uma possibilidade pra ambas as equipes. Mas sabemos que a Fury vai começar na defesa, escolha deles por terem perdido o último mapa. Queria aproveitar aqui enquanto tá nesse pause pra mandar um abraço pra galera que tá mandando tweet aí pra gente. Lembrando que vocês podem marcar a mim ou ao Tonelo, arroba V7, arroba ToneloTV ou todo mundo aqui da equipe também. E usar a hashtag do ContendersSA. Chegou um tweet que eu achei engraçado ainda agora. Eu não lembro quem foi, daqui a pouco eu olho o nome pra gente poder verificar. Mas mandaram assim, nossa, Tonelo e o V7 tão me lembrando aquelas duplas da ESPN que tem várias e são sensacionais. Aí eu pensei assim, mas a gente tá na ESPN. É, olha aí. É uma dupla da ESPN, olha que maravilha. Olha que maravilha. Tá lindo. E um grande abraço pra você, torcedor, torcedora, jogador, jogadora, fã de Overwatch ou então que tá conhecendo agora o eSport em geral pelos canais. Aí ó, foi o Joca que mandou pra gente. Um abraço pro Joca e um abraço pra todo mundo que tá conhecendo aí, que tá acompanhando o Overwatch pelos canais ESPN. É um prazer, é uma honra estar com vocês e a gente, claro, fica muito feliz com essa interação, com esse contato. E eu digo até que eu troquei uma ideia com uma galera aí nesse fim de semana. Um abraço a todo mundo que parou pra trocar essa ideia. Vocês são absurdos, o carinho de vocês é fantástico, como sempre. E ó, pessoal, tá animado pra playoff, hein? Vou te falar aqui, trocando ali aqueles papos. Perguntei aí como é que vocês estão, quem que vocês estão torcendo. Existe a Loki, né? Então tem um bias aí da galera, da torcida. Mas existe uma animação muito grande pra esse 2-2-2. E eu tô querendo ver porque eu ainda não vi Overwatch League direito, vi algumas partidas ali por alto. Vou estudar, obviamente, para quinta-feira. Mas eu gostei do que eu vi, porque eu já vi May e Reaper no mesmo jogo. Sim, sim. May tem aparecido demais, o Reaper também, Thor Bjorn. Na verdade, em uma semana, né, nessa semana inaugural da fase 4 da Overwatch League, todos os heróis do jogo já foram utilizados e bem utilizados. Então não é aquela coisa de, meu Deus do céu, vou tentar usar uma Ashe aqui pra nada, não vai funcionar, só pra completar a estatística, não é isso. Todos os heróis foram utilizados e muito bem utilizados. Portanto, o 2-2-2 com certeza vem bastante a calhar os playoffs também e as definições para os playoffs também. Porque não só hoje temos aí Fury contra Clarity definindo a vaga da Clarity, mas semana que vem temos a definição de tudo. Semana que vem, quarta-feira agora, temos a definição de tudo. Aí tá a galera errada em casa, não. Quarta-feira, quarta-feira às sete horas. Depois vem ouvida aí na produção, entendeu? Esse negócio não é esse negócio não. É... A gente vai dar uma olhada na saída da Team Clarity, eles vêm com esse Double Sniper Orissa Hogg, porque espera-se uma fara do Shinigami, mas a Fury tá pensando já no outro playoff. Por que tá com saudade da Golds? Falou assim, ah, só dá pra usar hoje, né? É, então, essa aí é a despedida oficial da Fury. Nossa senhora! Nossa senhora! Da Golds e... Ok, maravilhosamente bem. A escolha da Fury é fazer uma defesa extremamente avançada, pra não deixar a Clarity sair facilmente da sua base, mas a Clarity pode fazer o que eles fizeram agora. Três DPS, saem rapidamente, ou então até mesmo colocar um Bastion ali na varanda pra expulsar a Fury, que não tá com quatro tanks e um Roadhog pra puxar alguém, né? É uma golação normal, é um 3-3 mais padrão. Então pode ser punido pela fara, pode ser punido pelo Bastion também. Então, eu tava esperando já até o Lubak fazer essa troca pra aquele Bastion, acabou não rolando. De qualquer forma, ele já tirou o Shinigami. Aquele parado já colocaram aqui atrás. Surge também já tinha ido embora. Vinha um ping do Keith, né? Mas virou só enfeite, porque ele tomou o puxão e foi abatido de primeira. E aí o Beast com a vida baixa não consegue contestar o Fritz, que tá próximo do seu bombardeio. O Fritz que normalmente joga de off-tank, mas agora faz esse papel de causador de dano, né? De DPS rapidamente e vai continuar, talvez, com a sua fara pra buscar utilizar o bombardeio. E foi importante o Lubak manter sinal Widowmaker v7, porque agora ele tem o visor de reconhecimento pra tentar parar um pouco da movimentação e da reestruturação da Fury na defesa do primeiro ponto. E outra. Eu ia até falar que manter o Hank Yoshi nesse Roadhog é bom, porque olha o que ele faz. Já tirou o Keith de jogo, já botou mais um puxão ali também pra cima do Beast. Vai perdendo aquele mecha. A sombra vinha aqui por trás, mas os pontão na chapa pro Valdemar, ele não consegue vir fazer aquele pique na Widow sem ser visto. O time da Fury basicamente foi obrigado a voltar pra base. É, não tinha o que fazer. O puxão inicial foi maravilhoso. O Lubak conseguiu punir o Shinigami também com a famosa balita, ou a chinela, como diria o Petter. E a Fury já estava no 5 contra 6, sem formação, sem território, sem postura, sem absolutamente nada. Perde o primeiro trecho. E a Clarity permaneceu com os seus três DPS, né? Só o ponte segurando a barra ali de suporte. Se de um lado tem a despedida da Golds, do outro lado você tem a despedida do triple DPS. Tá aí. Fricks já botou aquele bombareio, tira dois, e ele foi eliminado em sequência. Mas ainda vem bem o time da Clarity. Aquele abalo colocado pro lado. Olha como é que o Matt vai à frente, pra poder tankar o dano do Keith. Lubak, inclusive, já tira o Knight de jogo. E o Caer matando faz o dele também. O Matt com o Parados pra trazer o Shiningami pra onde ele queria. E o Matt foi muito inteligente, né? Ele tentou o seu Parados pra jogar o adversário ali no mar, né? No rio, no caso, né? Porque o mar... Não sei se é mar no rio, mas enfim. Jogar a água e... Na teoria em volta de tudo é mar. Obrigado. E, enfim, não deu certo. Mas imediatamente ele coloca o seu fortificar. Aumenta demais a sua resistência. Fica imune a controles de grupo e a pancadas mais fortes. Salva seus companheiros e consegue a base. Pulso eletromagnético é colocado. Vem Genji do outro lado. Han Kiyoshi e Shaunoff já abatidos. Vai sobrando na mão do Matt. Ele também já era. Só o Lubok... É, não tá mais. É, o Lubok... Um pouquinho olhou pro Shinigami e falou... E aí, beleza. A Fury tinha acabado de trocar a sua composição. Até acho interessante a maneira com a qual eles foram pra cima na coalescência. E, mais uma vez, faz valer aquilo que a gente tava comentando, né? A coalescência tem um potencial muito grande de vencer lutas. Não só por ser carregada rapidamente, mas também pelo potencial de pico de poder que concede aos seus aliados. E agora, como a Fury consegue se reestruturar, tem um gain de próximo da lâmina. Vai ter o pulso eletromagnético eventualmente. Atrasado, porque o Nett morreu, mas vai ter. Eles estão numa situação até ok pra segurar aí um minutinho, pelo menos, da Clarity. Chegada do Matt um pouco mais à frente. Ele vai comprando espaço. O Kif vinha fazendo o mesmo do outro lado. Mas ficou preso ali no canto. Deu de cara com uma orb de dano do Han Kiyoshi e foi abatido. A gente acompanha já esse avanço da Team Clarity. O Freaks foi perdendo o Mecha, mas o Beast fez a mesma coisa. E agora, pacosa de manteiga no Shinigami. Vai à frente, mas consegue eliminação no Shaunoff e no Han Kiyoshi. Numa passada de manteiga só. Ele pegou dois pão na chapa da Widow e já trouxe a manteiga, rapaz. É, aproveitou, fez o combo ali. Vai pra cima de todo mundo, não quer nem saber. Ainda tenta voltar pro seu Mecha o Freaks, mas não adianta de absolutamente nada. Somente o Lubok na carga tentando fazer o back cap. Tentando chegar pela retaguarda sem ninguém ver. Porém, a porta dos fundos estava trancada. O Shinigami estava lá. E o Shinigami que joga de gain já há muito tempo. Não é algo estranho pra ele. Ele ficou consagrado nas contenders por conta da sua fara. Isso é verdade. Mas o Genji sempre foi a sua escolha secundária. Aproveita muito bem a lâmina do dragão. E a Fury, com isso, consegue ter outro pulso eletromagnético pro Knight utilizar. Já vinha esse pulso eletromagnético colocando em jogo. Mas do outro lado acontece a mesma coisa. A Shinigami ainda tá longe um pouquinho da lâmina. Mais uma Shuriken, ele deve fazer o dele. O problema é que do outro lado, já foi a barreira adição do ponte. Autodestruição do Beast, inclusive, tira ele de jogo. E agora? O Shinigami não vai nem precisar dessa blade. Essa luta daí já foi embora. Um minutinho no relógio. Vai faltar um bocado. Ou não. Vai tentando devolver o Freaks. Aquela autodestruição. Meu Deus! Meu Deus! Maravilhosa! Maravilhosa! São dois abates. A Clary permanece viva. E olha o Freaks com o seu tracking também, tirando o último abate pro seu time. Só que assim, ponte, vamos parar, né? Conseguiu uma barreira de som legal. Ajudou o seu time. Foi importante, ok. Mas vamos parar de ser eliminado pra autodestruição adversário. Porque ele tá sofrendo pra essa Suprema de Diva desde a primeira área de Nepal. O primeiro mapa. Então assim, é complicado. Tem que ficar de olho. Porém, o mais importante pra Clary é que eles conseguem um segundo objetivo. Agora tem o reagrupar do Lubox cedendo a armadura pra todo mundo em área. E eles podem ir pra cima mais do Shinigami. Eles sabem dessa blade. O hack tinha esperado por ali. Agora, Hank Yoshi na coalescência lá de trás. Vem fazendo aquela snipada pelo raio. Vai o foco todo pra win98. Vem aquela eliminação pra cima dela. Tem a hackeada ainda pra cima no mate. Mas no keep foi a mesma coisa. Hank Yoshi apertou o botão direito do mouse e foi embora. O Shinigami tentou a sua lâmina do dragão porque ele já sabia que iria trocar de herói. Não tinha muito porque continuar com o Gend. Esse último trecho, essa última parte, é um pouco mais fechada. Então ele decidiu ir pra sorte. Só que o time adversário tinha muita armadura. Tinha muito recurso pra parar esse Gend. E agora vai ser mais uma vez o duelo de sombras. É o Shonoff já com o seu pulso eletromagnético. Mas o Knight também conseguiu utilizar o dele. Saíram os dois ao mesmo tempo. Mas é o Luba quem leva a melhor. Duas eliminações. Agora sim ele mate. Acabam sendo abatidos. Vira um espelho ali nesse placar. Team Clarity ainda insiste. Tira o Mecha do Beast. A win98 tá em cima da carga. Recebe aquele boop. Vem a autodestruição colocada do Freaks. Vem a coalescência também do Hank Yoshi pra tirar o Beast de jogo. Tá abraçando demais as lutas da Team Clarity. O Hank Yoshi principalmente bem demais. A barreira de som agora do Ponte pra dar essa sobrevida. O único vivo por ali é o Keith. A última esperança da Fury. Não conseguiu a fúria primata porque tava hackeado. E aí a carga da Clarity está entregue. É impressionante. Eu gostaria, Vincent. Diga. Eu gostaria de ter duas estatísticas agora. Pontuais. Não as tenho, porém gostaria de ter. Primeira. Quantas vezes o Ponte morreu pra autodestruição? Eu chutaria entre 3 e 5. Três. Segunda. Quantas lutas o Hank Yoshi foi abraçada? Foi... Um dos pontos mais importantes foi a condição de vitória pra Clarity com essa coalescência. Porque várias vezes. Desde Nepal. Desde que ele estava contra composições de Fara da Fury. Ele utilizou a coalescência de uma maneira imprescindível pra conseguir abates iniciais. E abrir espaço. E a gente comentou. O mate não tá sendo um tanque de, digamos, começo de luta. Que já vai pra cima com tudo. E consegue abates iniciais. Não. O mate tá sendo aquele cara que finaliza eliminações no meio da briga. Que consegue pegar ali os gatos pingados que estão um pouquinho separados. Então... Pro mate. E permanecer mais tempo vivo pra fazer isso com a coalescência e a cura alta do Hank Yoshi tá maravilhoso. Então... É um combo, né? É uma sinergia bem aplicada pela Clarity que tem ajudado eles bastante. Bom, vamos ver como é que vai ser essa volta agora da Fury no ataque. Três pontos ali pra Clarity. Quarenta e sete segundos de placar de Time Bank pra poder avançar. Deve subir pra aquele minutinho ali naquela volta. Lembrando que aqui nesse mapa não tem empate. Ou seja, começa a escoltar a carga até o fim. Quem chegar mais longe levou. A gente vai acompanhar essa saída da Team Clarity ali na verdade da Fury. E eles vão bater Double Sniper com Double Sniper. Vamos ver quem leva melhor. Porque o Knight estava indo muito bem nessa Widow nos tryouts da seleção brasileira ali na peneira. E tem que aparecer, né? Não é porque é o último mapa que vai largar aí a situação. O Knight, claro, tem que aparecer com a sua Widowmaker. E do outro lado é um adversário. Ou melhor, eu diria que são dois adversários nem um pouco páreo fácil, né? O Lubok já mostrou que vem bem na Widow. E o Sean Off, pra mim, um dos grandes destaques da Clarity com o Hanzo nessa série. Um Rez arriscado. Aquele puxão pra cima do par. E acaba não conseguindo. Knight já tá de volta no jogo. Parados somente pra cima do mate. Ele aproveita ali a mecânica do jogo pra pegar um pouco a mais informação e subir. Lembrando que se você tiver de oriça e você tomar um parados do outro lado, se você apertar o fortalecer, você sai voando. E aí fica tranquilo, não é eliminado. E olha o Lubok. Depois que o Lubok conseguiu o abate no search, depois que ele viu aonde estava o Knight, que buscou o trickshot, né? Com o seu arpão ali voar pra tentar tirar a cabeça do Lubok. Quando o Lubok sabia de toda a informação que ele precisava ter, ele simplesmente abriu o pixel, ele simplesmente avançou e fez um cosplay de Widowmaker da Overwatch League, que jogam assim, né? As snipers de lá jogam muito abertas, jogam muito livres. Então, uma ótima jogada do Lubok, que já tinha o seu visor de reconhecimento. Coloca em jogo, cede a informação pro seu time de onde estão os adversários. E agora a Fury fica acuada pra avançar. Aí tentando avazer a passagem, o 98 por causa do visor de reconhecimento. Tá preso, o Beast tomou o puxão, eliminado. As flashes de tempestade do Shonoff fazendo dele, ele ainda tem dragão. E a Fury já foi embora. Ô, Tonelo, tá com cara de full hold, hein? E olha como o Matt foi à frente, né? Na hora que caiu o Beast, na hora que ele sabia que não haveria muito problema do outro lado, muita pressão, o Matt pulou com tudo na carga, utilizando seu fortificar. E, obviamente, comprou todo esse território pra ele, né? Foi uma compra muito amigável, foi na livre e espontânea pressão. Mas funcionou ainda assim. Sim. A Widowmaker do Lobo que acabou sendo alvejada, mas já tá ali de novo. A Clarity se segurando maravilhosamente bem. O Shonoff tem dragão, o Shinigami também, mas o Shinigami não tem vida. É, nem ele nem o Knight. E aí, o Dude Sniper caiu, você vai fazer o que agora, Tonelo? Chorar? Olha, se eu fosse o Knight talvez, porque ele matou um até o momento. Não tá dando certo, dissemos mais cedo. A melhor equipe entre essas duas com o Double Sniper, com dois Franco Atiradores, é a Clarity. E ele tá provando isso mais uma vez. A gente vai acompanhando essa passagem. Knight tentando a eliminação, mas é o Keith à frente que já era. O Dragão veio abrindo caminho pro chão, pra cima do Matt complica. Mas aquele Dragão é colocado aqui atrás. Agora sim, Knight já tira a ponte de jogo. O Parados pra cima do Shonoff vai garantindo a eliminação. Vai se obrigar a resetar aqui a Team Clarity. Eu não sei nem se volta pra poder segurar. O Freaks ainda compra um tempo extra. Difícil, difícil voltar. Mas se quiser pode arriscar, porque a carga tá um pouquinho longe. Agora sim, a Fury entra bem. Visor de reconhecimento, dragão inicial do Shinigami. Mesmo a Fury perdendo o Keith no começo. Aproveitou que a Clarity iria avançar, que tem sido a característica deles. Não deixou isso acontecer. Mas o Matic amplificador quer comprar essa luta. Chegou! Hum, Lubok já tira o Knight de jogo. É o Nano Lubok. É isso que eu tô vendo, Tonelo. Mas o Shinigami cobra. Hank e Oshifrix já resetaram. E o ponto fica na mão da Fury. É, não tinha porque brigar ali a Clarity. Talvez o amplificador do mate, ok. Mas era pra fazer um puxão. Não tinha D.Va pra ajudar na contestação. Tomasse rápido o dragão do Shonoff, ok. É, mas ainda assim não funcionou. E esse estimulante no Lubok foi pra que ele pudesse eliminar um pouco mais dos tanques adversários. Dar uma pressão maior. Porque não precisa do seu estimulante. Ou então foi o estimulante errado, porque era pra ser o mate. O Lubok entrou na frente. Não conseguimos ver exatamente. Agora o Knight puxado. O Fricks mais uma vez leva post. Agora a granada incrível. Vem o dragão ali no fundo. Já vem o Ryu. Ryu, Galo, HT, Kyukurao. E do outro lado a mesma coisa. Já devolve. Vai tentando tirar a eliminação. O Keith já foi abatido. Knight agora sim já cobra. Shinigami chega junto dele. Fricks colocaram pra dormir. Vem o Hank Yoshi do lado tentando trabalhar. Mas o Shinigami decidiu acordar. E agora ligou a quinta marcha. Ou melhor, colocou na quinta marcha a Fury. Não quer parar. Claro, tinha vantagem de posicionamento. Porque a Clarity morreu muito desincronizadamente. E óbvio, a Fury foi pra cima. Conseguiu todos os serrenos elevados. Pra eles que estão de Widowmaker aí, extremamente importante. E mesmo a Clarity de novo puxando e conseguindo um abate inicial. A Fury tá jogando na reação. E essa adaptação tá sendo extremamente importante. Porque eles perceberam que a Clarity depois consegue o primeiro abate. E avança com tudo. Então eles não estão esperando alguém morrer. Mas já que a Clarity tá avançando. Eles estão batendo de frente ao invés de simplesmente aceitar. Porque daí a 1.98 fica em posição pra conseguir o ressuscitar. Traz o seu aliado de volta. E a Fury leva a boa. São três minutos. Já passaram do primeiro grande ponto de choque. Estão quase na reta final. É, aquele combo do Parados agora. Pot pra cima do Beast. E ele ainda botou a Toxina pra dentro. Mas não tinha o que fazer. Luboku já tira a Knight também. Tinigami. O único a cobrar. 1.98 consegue trazer o Surge. Mas o Ponte faz o mesmo. Pelo Rankiocha. Aquele puxão. Vem o Kaique matando. O Matty já foi abatido. O Shawnauf tá aí tomando aquelas aulas de bom. Mas ele consegue tirar o abote. E mais uma vez. Nano Luboku. Nano Widow pra cima. Veio no pipiu-piu ainda por ali. A Win98. Mas ela tapotada. Não consegue recuperar a vida. É obrigada a recuar. E que utilização. Agora sim. Desse estimulante. Pra que o Luboku permanecesse perto da carga. Ele era a última contestação. E tudo bem. O seu time iria eliminar os adversários depois. A Clary iria se segurar. Mas precisava contestar essa carga. Pra que ela não andasse nem um pouco mais. E olha o Shawnauf brilhando de novo. O Shawnauf que tava voando. Sendo empurrado pelo Kaique matando do Roadhog adversário. Mesmo assim. Conseguiu vencer o duelo. E a Fury vai pra cima agora. Tem um amplificador. Mas... Não tem os elementos. Tem um Fricks. É o que importa. Tem um Fricks do outro lado. Já leva essas eliminações pra casa. E eu vou te falar o seguinte, Tonelo. Pra quem tá em casa aí acompanhando. Eu sei que eu não sou o único. Eu vi aquele Hez da Mercy ali. E eu tinha atacado o dragão. Na hora? Na hora. Imediatamente. If. Tá certo. Tem uma reação rápida o garoto V7 aí. Menino sagaz. É uma decisão certa? Não sei. É. Matou a Morse. Ganhou, não é? Exato. Pelo menos a Clarity consegue se segurar. O Knight agora no Visor de Conhecimento mais uma vez passa a informação. E mudou a Fury, né? São quatro DPS. Dois DPS móveis. Olha aquele parados no Shinigami ali na frente. Na verdade foi o boop do Keith. E o time da Clarity foi obliterado. Que? Na hora que a Fury tinha mudado. Na hora que foi pro desespero com dois DPS móveis. Consegue o lindo dragão Shinigami. Cadê alguém da Clarity pra pisar? São quatro DPS na Fury. Vai pisando só quem chega ali na carga. Vamos ver quem é. Era o Lubaque, mas já foi abatido o Freaks. Consegue tirar o Shinigami. É uma eliminação boa. 1.98 vem sendo focada. Tem ainda na carga que o Rank Yoshi nessa Moira usa. Aquele fade pra poder se reposicionar. Mas vem sendo focado no Batistaca. São duas eliminações na Moro Search. Só que vai complicando a vida. A bomba eletromagnética ainda é colocada no Freaks. Só que os jogadores da Clarity respawnam muito mais rápido que a Fury. E que tendência boa pra Clarity essa luta. Porque assim, a gente viu o Ponte morrendo rápido. A gente viu a Clarity sofrendo dois abates muito rápidos. O Batistaca do Kit foi maravilhoso. Ele manteve inclusive a Clarity longe. Mas não foi suficiente. Agora o Kit sendo hackeado. Vai ser punido. Mas a Clarity tem que recuar pra não dar margem pra um C9. E é a última luta. Aquele campo eliminado é colocado. Tem que sair dali o Rank Yoshi. Ele vai ter coalescência de novo. Mas é eliminado pelo Beast. Freaks acaba sendo hackeado. Kif também do outro lado. Vem sendo focado. Já foi embora. Shiningami. Chega no proibido. Vai tentando fazer o seu. Já tira uma eliminação no Freaks. A carga tá andando. Lubok chega por aqui. O ponte tá junto dele. Kif tira o ponte de jogo. Mas olha só. Coalescência. Mais uma vez. Pra trabalhar. Pulso eletromagnético é colocado. Beast já foi eliminado. A Clarity vem, Tonelo. Pra fechar o 4 a 0. Eliminação pra cima do Surge. Vai se focar o Shiningami. Obrigado a utilizar ali aquele impacto meteoro. Foi aplaudado logo em seguida. Olha o Flix na autodestruição maravilhosa. Acabou, Tonelo. A Tim Clarity colocou o 4 a 0 pra cima da Fury. E mais uma vez a coalescência milagrosa do Hank Yoshi. O Lubok era a única esperança. Ok? A Brigitte consegue jogar bem ao redor desse objetivo. E ele fez o correto. Não partiu pro abate. Não foi direto. Sedento pela eliminação. Pelo contrário. Permaneceu ali no objetivo. Recebendo a sua cura. Escudo levantado. E aí... Pouco a pouco a Fury foi recebendo o dano. Chegou mais uma vez os tanks da Clarity. Obviamente, principalmente o Mate. E quando chegou o Frix já na autodestruição. Pra explodir tudo. Pra acabar com tudo. Tá lá. 4 a 0 pra Clarity. Quem imaginaria que isso iria acontecer desta maneira. Convincentemente. Por parte da Clarity e o Hank Yoshi. Não... Não tem porque deixar de repetir. Você já fechou com a cartela então, né? Eu já fechei a minha cartela aqui. Pra quem não sabe aí o Bingo Anelo então está cumprido. MVP para... Hank Yoshi. Hank Yoshi. Certíssimo. Beleza. Não sei se você de casa concorda. Mande a sua opinião na hashtag Contenders. S.A. Os dois S ali. Um de Contenders. Outro do S.A. Pra não ter briga. E... Pra mim, Hank Yoshi. Sua ano é extremamente importante. Um cara que estava sendo pressionado, mas estava fazendo dele. Me lembrando bastante o Caribe. Nos jogos da Overwatch League. Um dos caras que tem mais crescido, né? Na liga. Aquela vitória ali do inicial da Los Angeles Valen também, né? Sim. Então, é um cara que estava sendo pressionado na sua ano, mas ainda assim fazendo valer. Foi pra Moira. Não é uma heroína extremamente difícil de jogar. Mas, coalescências providenciais auxiliando demais o time. Conseguindo até ser mais defensivo com a coalescência do que buscar abates, propriamente dito. Mas, pra mim, um cara que se destacou demais. Menções honrosas pra Shoroff, que brilhou muito. E de Ranzo, principalmente. De Sombra, não. Eu acho que não foi tão bem. Mas, de Ranzo, foi muito bem. E pro Fricks, que não deixou o Shinigami jogar da maneira que ele queria. Em muitos momentos foi crucial pra conseguir abates. Ou, pelo menos, pra cercear um pouco da liberdade do Shinigami voando com a sua fara. Olha, eu devo admitir que, do meu lado, prestei atenção no jogo do Matt. Eu já tenho feito isso há muito tempo. E ele tá fazendo dele de uma maneira sensacional. Mecanicamente falando, ele tá sendo um jogador absurdo pra essa Sinclair. E eu volto a falar o que eu já falei antes. O Matt tá por pouco aí de ser um dos melhores, senão o melhor tanque da região. Sim, e ele que tem uma história muito legal, né? Falta aprendizado, eu diria. Experiência, alguma coisa do tipo assim. Nesse sentido, talvez, eventos internacionais, alguma coisa pro Matt chegar nesse alto nível. Sim, o Matt que jogava no console, né? Então, ele é um cara que veio de jogar no controle. É uma jogabilidade diferenciada. E migrou para o computador, que é onde o cenário principal de Overwatch profissional acontece. Teve alguma dificuldade? Eu lembro que eu conversei com ele já em entrevista. Ele falou, ó, tive alguma dificuldade pra me adaptar. Mas, depois de um tempo, tava tranquilo, tava esperto já. E hoje tem se demonstrado ser um dos grandes tanques. Concordo com você, pra mim, uma das grandes promessas do cenário sul-americano. O garoto Matt, que hoje, na minha visão, não leva o MVP. Mas tem sido um dos pilares da Clarity nessa ascensão meteórica da equipe pros playoffs. A gente vai dar uma olhadinha no ranking atualizado. Traz pra mim aí, produção, pra gente poder acompanhar. Alô, quem ainda se mantém em primeiro. E tá lá. Team Clarity em quinto colocação. São três vitórias pra ele. E agora? Scarlett e time com um do outro lado, Tonelo. Quarta-feira. Pra decidir. Empatados. Empatados.